Casal Figante, Doce Encontro 2024 O povo todo fala que a gente é um casal bonito Que tem muito sentimento nesse quase compromisso O que ninguém sabe é que a gente é bem melhor assim O nosso combinado é não ter combinado Amar na mesma cama e dormir separado De vezes sempre rola o ciúme, mas aqui ninguém cobra ninguém Tem cuidado, tem sinceridade, tudo que o relacionamento tem A gente sente mais saudade, dá pra ir mais vontade Vamos falar, mas eu vejo um defeito Porque a gente é o casal figante perfeito A gente sente mais saudade, dá até mais vontade O casal figante perfeito Bora! O povo todo fala que a gente é um casal bonito Que tem muito sentimento nesse quase compromisso O que ninguém sabe é que a gente é bem melhor assim O nosso combinado é não ter combinado Amar na mesma cama e dormir separado De vezes sempre rola o ciúme, mas aqui ninguém cobra ninguém Tem cuidado, tem sinceridade, tudo que o relacionamento tem A gente sente mais saudade, dá pra ir mais vontade O povo todo fala, mas eu vejo um defeito Porque a gente é um casal figante perfeito O povo todo fala, mas eu vejo um defeito Sente mais saudade, dá pra ir mais vontade A gente sente mais saudade, dá pra ir mais vontade A gente sente mais saudade, dá pra ir mais vontade O povo todo fala, mas eu vejo um defeito Porque a gente é um casal figante perfeito A gente sente mais saudade, dá pra ir mais vontade O povo todo fala que a gente é um casal bonito